Fruto de uma tradição familiar, o comercial Lagoinha Materiais para Construção tem feito a diferença no setor Pedro Ludovico no segmento da construção civil. Acompanhe! Desde a infância, o Osmar sempre trabalhou no segmento de materiais para construção, seguindo os passos do pai, Sr. José Tomás. E há 30 anos, juntamente com a esposa Cíntia e os filhos, está à frente do próprio negócio, o comercial Lagoinha, onde você encontra materiais para construção, do básico ao acabamento, além de um atendimento personalizado. A loja é bem completa, estamos bem estocados, graças a Deus. Do básico ao acabamento, areia, cimento, tijolo, brita, ferragem, cerâmica, material hidráulico, material elétrico. Temos já a tradição nossa de areia ensacada, a brita ensacada. Do jeito que o cliente pedir, nós estamos prontos para atender ele.